Por filho, mestre, alguma novidade de M&A, de fusão e aquisição na Ultrapar? Supondo que a Ultrapar não faça aquisições relevantes nos próximos anos, vamos começar assim, supor próximos anos é dose. Você acha que o crescimento orgânico por si só justifica o investimento na Ultrapar? Eu não acho que o investimento orgânico por si só justifica o investimento na Ultrapar se ela não fizesse aquisições relevantes. Por quê? Porque você tem outras operações que seriam muito mais interessantes. Se a ideia não é crescer, se a ideia é manter assim, ficar no orgânico, aí tem muita operação interessante. É que eu não acho que esse é o caso. Eu não acho que esse é o caso, não. A operação fala inúmeras vezes que esse não é o caso. Mas vamos lá. Se você pega ali... É só olhar o movimento. A Ultrapar fez uma venda de várias operações por uma raquetada de grana. Extrafarma, Oxiteno. Várias operações foi ótimo. Duas, Cassiano. Duas. Duas. Aqueles dali geram capital do caramba e tiram peso violento neste momento do nosso endividamento. Certo? Que possibilita pensar estrategicamente com maior maleabilidade. Eu não estou esperando e não acho que deveria ser feito na base da evolução, na base de compra de grandes operações. Mas, assim, a gente tem espaço aí para brincar com algumas coisas. Tem uma possibilidade interessante, sabe? A gente está vendo aí cada vez mais um nível de interesse em hidrogênio que deve ser um dos fatores relevantes aí na transição energética que abre um espaço de expansão, mesmo que orgânica, na outra cargo, violenta, certo? Para transporte daquilo. Então, assim, aquilo ali é um ponto interessante. A gente acabou de ver aí a entrada da operação em geração distribuída de energia. Pequena. Não sei muito bem o que eles estão pensando, mas, assim, claramente existe um esforço em fortalecer a operação da Ipiranga, que é uma operação que estava, assim, com alguma dificuldade operacional. Eles querem deixar aquilo ali redondo. E eu acho que, assim, uma vez a gente deixando redondo a Ipiranga, a outra carga e a outra cargo rodam muito bem. Eles devem partir para cima com uma operação mais agressiva. Mas, assim, se não houvesse isso, a minha tese de investimento tem um pedaço considerável baseado nisso. A gente vai ter uma evolução e crescimento e uso daquele capital que foi angariado com venda de outras operações. Se não houvesse isso, eu vejo bastante outras operações com mais interesse. Mas eu acredito que vai haver. Tanto é que teve um aumento da posição recentemente em ultraparte. Acho que estava muito descontado, em qualquer sentido, e teve um aumento. Se não houvesse os M&As, acho que não. Mas, assim, vale lembrar, não é propriamente o momento para sair tocando fogo em dinheiro, certo? A gente ainda não está com a clareza do início da queda de juros, certo? Então, a gente não sabe ainda quanto tempo a gente deve ficar nesse nível de juros. Então, não tem por que, nesse momento, sair alavancando e fazendo graça. Certo? Então, assim, acho... Agradeço a prudência da operação, não estou com pressa, mas se não fosse o caso, só pelo crescimento orgânico, não é que eu vejo ela como negativa, acho que daria rendimento, mas acho que seria muito mais interessante outras operações. Eu não acho que é o caso de só crescimento orgânico, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá.